É bola no clima, só não sobe e desce Deixa meu valor subir Muito forte pra minha mente Que eu te deixo toda dita Pra você sentar de frente Quer caralho? Toma, toma Quer caralho toma, 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 toma Ela te empurrando solteira, não se arrepende do que fez Ela te informa com seu pêra, não sai pedindo o que fez Mulher de verdade não sente falta de ex Para de ser otário, a mulher começa a se valorizar Para de ser otário, a mulher começa a se valorizar Tem um monte de pó te querendo, um pó te querendo Um pó te querendo, um pó te querendo Um pó te querendo, um pó te querendo, um pó te querendo Ela toma da arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Ela gosta de orgia mesmo que você não queira Ela sente sassarica caindo de terra na perma Ela vai fazer o cozinho de chico Ela adesenta gostoso até o dia agora Ela sarra no fuzil e roça no ar Ela sarra no fuzil e roça no ar Ela sarra no fuzil e roça no ar Ela é novinha, prepara que você vai chacoalhar Com o VT do ST2 É bola no clima, só não sobe e desce Deixa meu balão subir Muito forte pra minha mente Que eu te deixo toda de dar pra você sentar de frente Que quer caralho Toma 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 Ela te informa do solteiro, não se arrepende do que fez Mulher de verdade não sente falta de rei Para de ser otário é mulher, começa a se valorizar Tem um monte de volta querendo, volta querendo Ela toma da ratinha da putaria, brinca mais que a brincadeira Ela gosta de orgia mesmo que você não queira Ela senta em sassarica caindo de terra na perna Ela vai fazer o cozinho de chefe Ela quer sentar gostoso até o dia agora Ela assarra no fuzil e roça no agro Ela assarra no fuzil e roça no agro Ela é novinha, prepara que você vai chacoalhar com o OVT do ST2